Olá, meus queridos e queridas do oitavo ano, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na mais absoluta tranquilidade por aí? Espero que todos estejam bem, curtindo um pouco aí, né? Suas famílias em casa, com tranquilidade, na mais absoluta paz, tá? Se divertindo, importante, vamos para a nossa diversão agora, né? Estudar um pouquinho de física, vamos lá. Meus queridos, a gente vai iniciar agora um dos capítulos, um dos assuntos mais importantes que são estudados na física, tá? Já havia até comentado com vocês, tá bom? Módulo 17, ele fala sobre as leis do movimento. Que leis são essas? É aquelas leis lá que estão no código lá, é? Não, não tem nada a ver com isso, não, né? Porque a gente deve, nossos direitos e deveres não tem nada a ver com isso. São as leis que descrevem com exatidão o movimento. As leis de quem? Isaac Newton ou leis de Newton. A gente vai falar hoje sobre as três leis de Newton, tá? Esse artigo foi publicado lá no século 17. Olha só, gente. Isaac Newton publicou isso em 1600 e alguma coisa, século 17. Estamos no século 21 e ainda estamos estudando sobre isso. Por quê? Porque descreve com perfeição, o cara lá no século 17, ele conseguiu descrever a dinâmica do movimento dos corpos. Olha isso. Tanto que o nome da área da física que nós estamos estudando, o nome do ramo da física que nós estamos estudando, dentro da mecânica, né? Que é a questão da descrição dos movimentos, é a dinâmica. Porque ele vai falar sobre a dinâmica, né? Do movimento dos corpos. Causas e consequências. A gente leva em consideração o que que leva aquele corpo a entrar em movimento, o que que faz parar. A gente leva em consideração tudo isso. Beleza? Mas vem comigo. Meus queridos, primeira lei de Newton é a famosa lei da inércia. O que é que diz a lei da inércia, professor? Vem comigo. Quando um corpo está em repouso, movimento, ele tende a continuar em repouso. Quando esse mesmo corpo ou outro corpo está em movimento, ele tende a continuar em MRU. O que que significa MRU? Movimento, retilíneo, uniforme. Antes da gente ir para a segunda lei, vamos aqui entender um pouco isso. Imagina o seguinte. Imaginem o seguinte comigo. Se minha mesinha está aqui, bonitinha, tudo bem organizadinho ali, aí eu tenho um apagador, né? Que eu uso para apagar o quadro ali, paradinho em cima da mesa. Se ninguém mexer, se não, se nenhuma força externa for aplicada sobre esse apagador, a tendência dele é continuar paradinho, continuar quietinho ali para toda a eternidade, tá? Então, ele está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Ele só vai sair desse estado de repouso, ele só vai ganhar movimento se alguma força, se eu for lá e mexer nele ou alguma força externa. Aplicar uma força sobre esse apagador, tá? Outro exemplozinho bem didático. Vamos lá. Imagina que você está andando de carro, né? Imagina que você está andando de carro com seus pais e tal. Por que que é importante o uso do cinto de segurança? Porque o cinto de segurança vai deixar você preso ao carro, tá? Acho que a gente já até falou sobre essa questão de movimento e repouso, porque isso é relativo, né? Eu em relação a você, na verdade, eu coloquei você, né? Como exemplo. Seu pai está dirigindo, seu pai ou sua mãe estão dirigindo aqui do lado e você está no banco do passageiro. Coloque o cinto de segurança. Porque você, em relação ao carro e o carro em relação a você, um ao outro, um em relação ao outro estão em repouso. Você está em repouso em relação ao carro e o carro está em repouso em relação a você, né? Só que o conjunto, ou você ou o carro, em relação a alguma coisa externa ao carro, a um poste, a uma árvore, a uma casa, vocês estão em movimento. Mas, enfim, vamos falar da importância do cinto de segurança. Um bom exemplo da aplicação disso aqui, ó. O corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento, tá? Então imagina o seguinte. Se eu estou, vou me colocar agora na situação. Se eu estou sem o cinto de segurança e, de repente, eu bato na traseira de um outro carro. Tem outro carro parado, eu descuido, eu estou dirigindo aqui, feliz da vida, tranquilo, escutando as minhas músicas. Aí, o que acontece? Tem um carro parado, eu não prestei atenção. Bati na traseira do carro. O que é que vai acontecer comigo? Eu estou paradinho aqui, ó. Quando eu bato, qual é a tendência do meu corpo? Ser arremessado para frente. Por isso que é importante o cinto de segurança. Porque se eu estou usando o cinto de segurança, eu não sou arremessado para frente. Ou seja, eu não vou entrar em movimento retilíneo uniforme. Aquelas cenas de filme, assistiram, Velozes e Furiosos e tal, que de repente o cara está andando aqui no carro a 100 quilômetros por hora. Aí ele salta do carro. O carro está indo na direção, né? Em uma direção. Quando ele salta do carro, o que é que acontece com o seu corpo? Ele vai sair rolando, né? Ele não vai cair paradinho no mesmo lugar, ele não vai cair para trás. Ele vai cair na mesma direção em que o carro está se movendo. Ele vai continuar o movimento. Ele era um corpo que estava em movimento, então a tendência dele é continuar o movimento até que uma força o pare, tá? Também, assim, um outro exemplinho dessa primeira lei de Newton. Já assistiram o filme Gravidade? Tiveram uma curiosidade, o filme Gravidade é um filme muito famoso, né? Bem conceituado, disputou vários Oscars. Não sei se venceu, não lembro se venceu. Mas, assim, é um exemplo de filme que retrata com perfeição o que acontece no espaço. Por exemplo, tem um determinado momento que a mulher está no espaço e de repente ela é acometida por uma nuvem de meteoritos e ela é solta de onde ela estava presa através de um cabo. Aí, de repente, ela ganha um movimento. A tendência dela era continuar aquele movimento perpetuamente no espaço. Porque no espaço ela está livre de qualquer força, né? Então, a tendência dela é continuar o movimento. Ela só parou por quê? O outro astronauta puxou a cordinha que estava solta dela e a trouxe de volta, tá? Então, primeira lei de Newton, só para ficar claro. O corpo está em repouso, ele está paradinho, a tendência dele é continuar paradinho. Se o corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo uniforme, tá? M-R-U, movimento retilíneo em linha reta, uniforme, com velocidade constante. Nós estudamos isso também, tá? Ok? A não ser que uma força atue sobre esses corpos. Para que o tire do repouso ou para que o tire do movimento. Beleza? Primeira lei de Newton, bastante conceitual. Segunda lei de Newton, meus queridos. Essa formulazinha aqui, muita atenção nela, tá? PFD, o que é PFD? Princípio fundamental da dinâmica, tá? Tudo isso tem na postilazinha de vocês, é importante que vocês façam uma leitura, tá? Uma leitura bem detalhada de todo o capítulo, beleza? E resolvam as questões também. A gente vai resolver questões na próxima aula, no próximo vídeo também. Hoje é para a gente entender os conceitos principalmente. Tá, segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Olha só, por que princípio fundamental da dinâmica? Porque através dessa formulazinha aqui, ó, nós vamos resolver todos os problemas de dinâmica que vai aparecer, que irão aparecer na nossa apostila. Não só na nossa apostila, mas qualquer outro problema de dinâmica que venha na prova, que esteja no plural, aí nas atividades relacionadas a esse conteúdo no plural, tá? Então, princípio fundamental da dinâmica. Vamos entender essa equaçãozinha matemática aqui, formulada por Isaac Newton? Fr. Fr. O que é Fr? Fr. É a força resultante. É a força aplicada. Ou o conjunto de forças aplicadas em um determinado corpo é igual a massa, que é dada em quilogramas, multiplicado pela aceleração adquirida por esse corpo. Tá, vou citar um exemplo, coloquei um exemplozinho aqui pra gente calcular e a gente vai entender melhor, tá? A aceleração, lembra que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá? A unidade de massa é quilogramas. E a unidade de força resultante é o Nzinho aqui, ó. Nzinho que faz referência ao nome do gênio que descobriu tudo isso aí, que inventou tudo isso aí, tá? Isaac Newton, tá? N de Newton. Já vimos também um pouquinho dessa unidade, certo? Então vamos ver um pouquinho dessa aplicação dessa fórmula aqui, nesse exemplo que eu coloquei, que não tem na apostila, tá? Só um exemplozinho pra gente entender melhor do que se trata isso aí. Imagina o seguinte, eu quero descobrir qual é a força resultante, né, aplicada em um corpo de massa 30 quilos, que ganha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só, meus queridos. Eu tenho aqui, ó, imagina que eu tenha uma caixa de 30 quilos. Tem uma caixa de 30 quilos, ela está paradinha, ó. Paradinha. Qual é a força que eu vou aplicar nessa caixa, qual é a força resultante, ou simplesmente força, vamos chamar de força, tá? Qual é a força que eu vou aplicar nessa caixa pra que ela se mexa? Se eu aplico uma força nela, qual é a tendência dela? É se mexer, né? Se eu não aplico nenhuma força, a tendência dela é o quê? Ficar paradinha, né, de acordo com a primeira lei de Newton. Mas se eu aplico uma força, ela vai se mover. Se ela sai do repouso, ela vai ganhar velocidade. E nesse momento, meus queridos, ela ganha, consequentemente, a aceleração, né? Qual é a força que eu aplico numa caixa de 30 quilos pra que ela ganhe uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Vem comigo. Força resultante é massa vezes aceleração, não é isso? De acordo com a segunda lei, força resultante eu não sei quem é. É o que eu quero descobrir. O que é minha massa? 30 quilos. Vezes aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Força resultante é igual a 60 newtons. Ah, então eu tenho que aplicar uma força de 60 newtons pra que uma caixa de 30 quilos ganhe uma aceleração de 2 metros por segundo. Detalhe. Força e massa são diretamente proporcionais. Como assim diretamente proporcionais? Quanto maior é a massa de um corpo, maior é a força que eu tenho que aplicar nesse corpo, pra que ele saia do repouso, no caso. Não é isso? Ah, então se fosse uma caixa de 100 quilos de uma massa maior, essa força aqui, ela seria maior por consequência. Beleza? Show de bola? Muito simples, né? O princípio fundamental da dinâmica. Detalhe as unidades. Muita atenção nas unidades de medida. A gente já falou isso várias vezes. Eu já sou bem chato com relação às unidades, mas é porque tem que ser mesmo. Olha só. Unidade de massa? Quilogramas. Quilogramas. Então, meus amores, se vocês observarem aí, nas questões, a massa dada em gramas, transforme pra quilos. A unidade de aceleração, geralmente, ela vai ser dada aqui. Metros por segundo ao quadrado. Aqui não tem conversão. A gente não vai trabalhar conversão. Mas aqui a gente precisa ficar muito atento. E a unidade de força, como eu já falei pra vocês, Newton. Beleza? Também não tem conversão. É um Newton e acabou. Show? Beleza? Mas muita atenção aqui. Às vezes, como pegadinha, ele coloca em gramas. Transforme pra quilogramas. Beleza, né? Vamos seguindo com o nosso roteiro aqui. Terceira lei de Newton. Qual é a lei de Newton? Ação e reação. Isso daí também, todo mundo tem certeza que já ouviu falar, né? Toda ação positiva, com certeza, ela vai gerar uma reação positiva, né? Aquelas coisas aí de... que a gente já ouve... alguns ditados populares que a gente ouve falar muito no nosso dia e dia. Mas, enfim, meus queridos, voltando pra física. Terceira lei de Newton, ação e reação. Conceito. Uma força é aplicada em um corpo, a tendência do outro corpo é aplicar uma força de mesma intensidade e direção, porém, com sentido contrário. Como assim, professor? Explique. Explicarei, meus amores. Atento a mim. Imagina aqui, ó. Está aqui o nosso quadro. Olha só. Minha mão está sob o quadro. A partir de agora, eu comecei a aplicar uma força no quadro. Eu estou empurrando o quadro contra a parede. O que é que está acontecendo nesse exato momento? Estou aplicando uma força na parede e no quadro. Logo, de acordo com a terceira lei de Newton, o quadro está aplicando uma força de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor e de mesma direção. Porém, o sentido está sendo contrário. Vou colocar um desenhozinho aqui para que vocês entendam melhor. Comigo. Imagina aqui o seguinte. Está aqui, ó. Uma caixa, né? Aí eu venho. Essa caixa está pesada. Muito pesada. Aí eu venho e aplico uma força de, vou colocar aqui, 50 N. Certo? Uma força de 50 N. O que é que vai acontecer? A caixa vai se mover? Depende da massa da caixa. Mas faz de conta que ela não se mova porque ela é muito pesada. O que é que vai acontecer? Até se ela se mova, também acontece isso, tá? Beleza. Ela vai se mover. Eu apliquei essa força de 50 N na caixa. A tendência natural da caixa, de acordo com a terceira lei de Newton, é aplicar uma força de mesma intensidade. e vou botar aqui o Fc, força da caixa. De mesma intensidade, se eu apliquei uma força de 50 N na caixa, a caixa vai aplicar uma força de 50 N a mim, contra a mim, né? Na verdade, não a mim, mas contra a mim. Não é isso? De mesma direção. Lembra que direção estamos falando de horizontal, vertical ou oblíqua, né? Oblíqua, geralmente, diagonal. Mas, principalmente, nesse caso aqui, estamos falando que as duas forças, elas estão na horizontal. Ah, então, elas têm a mesma intensidade, o mesmo valor, tá? A mesma direção. Ambas estão na horizontal, ou seja, horizontal à superfície, porém, com sentido contrário. Olha as setinhas aí, daqui tá da de esquerda pra direita. Eu aplico uma força na caixa da esquerda pra direita. Logo, a caixa vai aplicar uma força de sentido contrário, né? Da direita pra esquerda. Entendido? essa questão da terceira lei de Newton, meus queridos? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Um outro exemplozinho, por exemplo, a gente gosta, eu particularmente, eu tenho uma bolinha de basquete pequena. Eu gosto de ficar jogando essa bolinha contra a parede. Quando eu jogo, o que é que a gente percebe? A bola bate na parede e volta pra mim. Por que que isso acontece? Eu lanço ela com uma determinada força. Então, ela vai bater na parede, ela bate na parede, né? Tá aqui a parede. Ela bate na parede, ela vai aplicar uma força na parede. Logo, a parede aplica uma força de mesma intensidade e de mesma direção, porém, com sentido contrário. Beleza, meus queridos? trabalhando essa parte conceitual nas próximas, na próxima videoaula, a gente vai trabalhar, né? Ver um pouquinho mais desse conceito e alguns exercícios do nosso, da nossa apostila. Mas, mas, estude, faça algumas questões aí da apostila, tem TC, sempre tem coisa pra fazer, sempre tem atividade pra fazer, né? Então, é importante você praticar pra que, realmente, esses conceitos fiquem fixos na sua cabecinha e você entenda realmente do que nós estamos falando, tá? Conceito sem prática não tem como aprender, então, é importante praticar pra que você entenda de verdade. Show? Beleza, meus queridos? Então, por hoje é só, tá? Continuem se cuidando, fiquem com Deus, na mais absoluta tranquilidade, tá? Forte abraço e até a próxima!